Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em alguém que esteja com fala confusa por causa do diabetes. O corpo perde a capacidade de regular devidamente o nível de açúcar no sangue. Quando há excesso de açúcar no sangue, ou quando não há açúcar suficiente para o bom funcionamento do organismo, o diabético pode falar de forma confusa. Certifique-se que a pessoa com fala confusa tem diabetes caso você tenha de ajudá-la. Existem dois cenários possíveis. Cenário 1. A vítima está suficientemente consciente e lúcida para comer ou beber. Neste momento, ajude a vítima a se sentar. Dê um pouco de açúcar, como um alimento ou bebida adocicada. Se você não tem certeza de que a fala confusa está relacionada com a falta ou o excesso de açúcar, é melhor assumir que é a falta de açúcar, pois neste caso, a vida da vítima está em jogo. Uma vez que os efeitos tenham passado, deixe a vítima repousar e procure assistência médica. Cenário 2. A vítima perdeu a consciência ou está confusa. Nessa situação, você não será capaz de dar açúcar à vítima. Coloque a vítima na posição de recuperação e ligue para o Serviço de Emergências imediatamente para solicitar ajuda. A VEGESI A VEGESI A VEGESI A VEGESI Obrigado.